Fala Carlão em São Paulo, fala Carlão na Fundação Getúlio Vargas, hoje está tendo um evento aqui, Agricultura 4.0, estamos falando de inteligência artificial, isso é um tema que tem me fascinado bastante. E aqui do meu lado, um grande amigo, Roberto Rodrigues, ele que é o mentor aqui da FGV Agro. Tudo bom, Roberto? Bom, Carlão, você firme? Bom demais, é sempre bom falar com você, eu estou aqui conversando com ele um pouco antes dessa entrevista aqui, é sempre um aprendizado. Roberto, qual é o seu recado aqui nessa abertura? Eu queria que você falasse para o pessoal que não pôde aqui, esse seu recado sobre conectividade e como isso se relaciona com os produtores. Bom, Carlão, a verdade é a seguinte, conectividade hoje é um tema central na agricultura, basicamente para a mecanização, está certo? Para você ter uma ideia, ano passado eu fui fazer uma palestra naquele Outlook, que a Westy organiza todos os anos em Washington, e tinha lá o pessoal de Davis, Stanford, estão trabalhando conectividade para a agricultura, só tem engenheiro espacial trabalhando com eles. Então é um mundo diferente, extraordinário, que vai evoluir muito, e vai fazer com que a agricultura reduza custos, melhor produtividade, portanto melhora renda. O que me preocupa é o seguinte, o Brasil não é um país que tenha uma conectividade fácil. Você pega um carro da Ribeirão Preto, tem três que o celular não funciona direito. Na Califórnia brasileira. Mas imagina o sertãozão lá do Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, no Mato Piba. Então o que vai acontecer é que terá acesso à tecnologia e à conectividade, que ele vê torres. É só o grande que vai poder fazer isso aí. Então o que me preocupa muito hoje em relação à tecnologia agrícola no Brasil é que pode ser, é uma hipótese, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é uma hipótese, que a tecnologia se transforme em um fator de concentração da riqueza no campo. Por quê? Porque só o grande vai conseguir acessar todas as inovações que estão chegando por aí agora. Porque tem equipe, tem técnico, tem capacidade financeira de acessar tecnologia. E pode ser que os pequenos não consigam fazer isso. Ora, se a produtividade vai aumentar, o custo vai diminuir? Com as novas tecnologias. Quem acessar vai ganhar dinheiro, quem não acessar vai perder dinheiro. Então você pode ter uma concentração de renda no campo que é indesejável do ponto de vista social e político para o país. De modo que isso representa uma demanda nova, Cardon, para as cooperativas agropecuárias. As cooperativas têm que colocar muito peso hoje, muita força, na questão da difusão da tecnologia para pequenos e médios. Através de cooperativas, têm o mesmo acesso dos grandes e com isso não haja exclusão social no campo. Então é um tema que é preciso ser pensado, inclusive com a ação do governo. Pois é, eu ia te perguntar isso. Não sei se você já teve a oportunidade de falar sobre esse assunto com a ministra, enfim, com os integrantes do governo, porque me parece que essa sua preocupação, ela acarreta efetivamente, tem que passar por plano de governo. Claro. O que o governo pode ajudar nisso aí? Financiar para as cooperativas torres e mecanismos de conectividade, de maneira tal que o acesso à tecnologia seja igualitário para todo mundo. Roberto, falando em cooperativas, só para a gente falar, o cooperativismo é muito forte aqui, vamos dizer, no Sudeste, no Sul. Em que pé anda isso no restante do Brasil? Está melhorando muito. A OCB tem feito um trabalho extraordinário de informação do que é... Ele tem um programa chamado Somos Cop. Você já viu os programas da cooperativa? Não, não conheço. Maravilhoso. Que explica com clareza o que é uma cooperativa e para que ela serve. De tal maneira que as pessoas vão perdendo um pouco a... Aprendendo a conhecer o que é a cooperativa e perdendo a desconfiança em relação a esse modelo, que é extraordinário no mundo de ter aceito. Hoje, metade da produção agro-brasileira, metade da agricultura brasileira já passa por cooperativas. Não é mais por quê? Porque tem uma grande área no Centro-Oeste com grandes produtores que não precisam cooperativas, eles são autossuficientes e conseguem se defender sozinhos. Mas, assim mesmo, metade da produção de um país como o Brasil ser cooperativado já é espetacular. E tende a crescer. Inclusive nessa região que você falou aí, Nordeste, Norte-Nordeste, que hoje a informação está chegando com muito mais clareza para todo mundo. Maravilha. Roberto, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Fala Carlão. Roberto, acaba de lançar um livro, eu ganhei aqui, até para mostrar o seguinte, mas isso é papo, vou fazer outro Fala Carlão sobre isso. Agro é Paz. Tem alguma ideia mais simples e mais gloriosa e vitoriosa que essa? A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco aqui no Fala Carlão. Obrigado, viu, querido? Obrigado a você, Carlão. É isso aí, este Fala Carlão vai ficando por aqui.